O trecho da BR-040 em Juiz de Fora, próximo ao quilômetro 783, segue parcialmente interditado. Quem conta tudo pra gente é ela, Juliana Zoit. Bom dia, Ju. Bom dia, Luiz Mar. Essa interdição parcial é por causa de uma carreta bitrem que estava carregada de pedra britada que tombou no local ontem à tarde. Essa informação é da CONCER, que é a concessionária que administra a via. O motorista da carreta, após esse acidente, foi atendido e liberado. A CONCER informou ainda que não há previsão da liberação total desse trecho. Então, ele já está parcialmente liberado, mas ainda não há previsão dele ser totalmente liberado por causa desse acidente, desse tombamento de carreta. Uma operação delicada também para o destombamento dessa carreta, também para recolhimento de toda a carga. Você vê que, apesar desse acidente ali, o trecho não é tão longo, né? É um trecho curto, ali apertado até chegar o guincho, fazer toda a manobra. Por conta disso, ainda segue parcialmente interditado esse trecho da BR-040. Fica ligado, você motorista que vai acessar a BR-040 no trecho. Ali, a pista está interditada. Então, fique bastante atento para evitar outros acidentes. Fica ligado, você pode acessar a BR-040 no trecho.